Eu não sei se o que eu tenho a dizer a respeito do momento atual vai ser constrangedor para o nosso encontro aqui. Mas eu discordo do Kardec. E eu ouço discordar do Kardec porque ele vai dizer assim, infelizmente essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesmo os germes da dissolução e os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. Pensa aí. O texto fala assim, essa maioria aí que gostaria de crer, elas encontraram alguns horizontes que não poderiam ser transpostos pelo conhecimento ali adquirido. Então, como está no exemplo, seres orgânicos, por ação da matéria, matéria, tudo é fruto da matéria. Por quê? Porque é o que eu vejo, é o que eu toco, é o que eu sinto. Corpo humano, a máquina elétrica, como o Lauro acabou de mencionar. Nada mais que isso. Todos os estudos, inclusive, quando se tratava dos órgãos que compõem o ser humano, o texto vai dizer que voltava para a questão de uma máquina, fruto do materialismo, e o problema estava nisso. Procurou uma alma, não encontrou, procurou pegar essa alma, muito menos, não viu uma fumacinha, não viu o líquido, a alminha, prendeu a alminha lá no... igual o pessoal fazia para prender o saci, não sei se vocês sabem disso, mais ou menos isso. Então, supuseram que não existe. Eu não vejo, não toco, não existe. Por quê? É mais fácil. A vida mostra que deixar para lá não é o mais fácil. Tudo sendo fruto da matéria, depois da morte. O que é o pensamento? Ah, não é nada. Conduz ao quê? O que fazer? Não tenho resposta. A resposta é do materialismo. Pensar em si mesmo, colocar os prazeres materiais acima de tudo, romper com os laços sociais e não dar nenhuma importância aos afetos. O resultado de uma sociedade materialista? Destruição, membros se destruindo como animais ferozes. Não é? Brasil, século XXI, são 20 horas e 8 minutos do dia 27 de maio de 2021 para registro. Nós temos praticamente 500 mil mortos pela Covid por irresponsabilidade de pessoas que estão querendo combater a própria ciência. Então, é por isso que eu ousei discordar do Kardec constituir uma doutrina. Talvez até não escreveram, mas tem pensador para essas doutrinas aí, para combater. até o estilo da desinformação, até o estilo da desinformação, é um estilo científico. A deflagração da primeira notícia errada e como ela se distribui para as pessoas via WhatsApp, ela é muito científica. E você acha que é materialista ou é espiritualista que está fazendo isso? E como é que fica a casa espírita no meio disso? Como é que ficam os espíritas? E como é que fica o pilar? Fraternidade, igualdade, solidariedade, a tal da caridade.